o que que você tá olhando aí hein como é que eu vou bater aqui é dos meus ingredientes a minha receita cadê o é cadê a cadê o que que é isso olha a faca o fuê essa dupla tá muito que vocês vão fazer hoje vamos fazer uma telha de aranha opa é coisa é só o beijo para todos que segue dona de casa atualizada manual da fatia e eu vou comer vou agora já fez até um café bora com a minha teia pessoal olha só 100 gramas de farinha de trigo olha só que farinha bonita fadinha ajuda fadinha bate em cima aqui ó de açúcar né fadinha de sal que não é né ave maria que ela bate com o o fadinha eu não vou em cima para ajudar para ajudar viu aqui vai toma fadinha isso aqui é o que é amida de milho é amida de milho amida de milho a minha chica de amida de milho já derrubou o coco ali por causa de você e agora o ovo vai para quem o ovo vai para o fadinha para mim tá bom tá bom eu com o ovo né bate o ovo bata não 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 é aniversário para o fadinha eu não tá um zoião uma hora ela manda botar o ovo a outra hora ela bateu o ovo mas eu não tô entendendo mais nada bota o ovo não que bota o ovo é galinha o que é 14 gramas e aqui ó de manteiga pessoal de manteiga eu pensei que era a gema aí dentro que gema a gema aí gente dá um mexilinho aí vamos que eu quero logo é aqui dentro vocês não juntam da senão e que que é isso que você colocou aqui misturou coloquei aqui porque a fadinha tá uma pressa aqui que misericórdia para mexer aqui o negócio aqui tem que mexer aqui o negócio aqui tem que mexer aqui o negócio aqui tem que mexer aqui é que a teia de aranha tem magia roda aí se eu fui aí é aqui dentro hoje gente meu deus vamos estar misturando tudo muito bem pessoal onde você vai correndo porque você correu aia por isso não fadinha meu deus que dá nada alguém viu alguma coisa não viu nada pergunta deixa aqui o seguidor que que eles viram o que ela fez olha pessoal vamos estar colocando aqui nesse saquinho saquinho de confeiteiro mas pode ser qualquer saquinho né das outras furar o buraquinho lá o corte de tesourinho de arroz um de açúcar olha que é só até mais resistente né olha é assim viu tá aí não é devagar aí fadinha aí tá bom tá bom dá para fazer bastante de aranha crocante hein e ela já tá ali com a frigideira no fogo já tá quente fadinha tá tá quente que você fez agora aqui coloquei coloquei um pouquinho de óleo sim e vou dar uma varrida aqui agora que varrida que varrida fadinha tá vendo que tá olhando mas parece uma varrida também ó pincel pincel de pincelar a fonteira mas sabe o que tá parecendo a vassourinha não é vassourinha ó não para pincelou comenta aí pessoal se é pincel ou vassourinha tá bem quentinha agora pincelou e agora da sua agora ó vamos cortar um biquinho bem pouquinho mesmo tiquito de nada tiquito de nada tá ó corta aí ainda bem que nem eu só isso que eu preciso sim lá vem ó e lá vem ela olha gente roda 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 pé 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 vamos lá vamos para lá para cá para lá e para cá faz uma roda faz um círculo e vai fazendo uma teia de aranha vai bem grande também pegar a bruxinha que é uma roda negativo nós vamos comer agora vamos esperar aqui né pessoal rapidinho né rapidinho e que que foi agora olha 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 tá soltando tudo pessoal que linda olha 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 todo mundo vem arruma pra ela marra linda e lá vai a fadinha fazer a feia de aranha da bruxinha vai rodando assim devagarinho o negócio entupiu aperta das dois devagarzinho e vai fazendo a teia né das dois vai 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 roda pra lá pra cá pra lá pra cá pra pegar a língua da bruxinha vai fadinha vai agora enrola você viu ela fez o dela que linda tira 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 olha a bruxinha ficou bonitinha nós vamos pessoal ó termina toda a massinha tá espero que tenha gostado de nós tá fazendo a teia de aranha da bruxinha beijinho beijinho boi sorinha